Fotografia é coisa séria, é uma forma de resistência à passagem do tempo. Evitar que as coisas se acabem, se percam no vazio, desapareçam. Cada fotógrafo tenta guardar para si um pedaço do universo, um pedacinho do tempo. A foto é uma forma de não desaparecer para sempre. É uma maneira de lutar contra o tempo. Quando você faz uma foto, você transforma aquele tempo numa coisa, numa tela, num papel. E aí você tem a chance de observar aquela coisa com cuidado, aquele momento. Por isso que cada foto tem sempre um momento de tristeza. É aquela tristeza nostálgica de um tempo que já passou, que não vai voltar mais. Meu nome é Dedê e eu sou fotógrafo. Dedê e eu sou fotógrafo.